Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma sexta-feira, então não saia daí não, porque hoje o nosso programa, ele está daquele jeito que todo mundo gosta, hein? Roda aí a nossa tradução, vai! Muito bem, muito bem, cá estamos mais uma semana, e aí meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela, todo mundo muito bem? Eita, nós, hein, gente? Mais uma sexta-feira, e cá estamos nós. Gente, olha, que nem eu falei hoje, o nosso programa está daquele jeito, está do jeito que vocês gostam, polêmico, Edson, não! Então, com assim, como pode-se dizer, com a realidade nua e crua, mais uma vez, mais uma semana. Gente, antes de entrar na matéria da semana, porque essa semana eu levei o microfone daqui, da WebTV Mate, até o bairro São Pedro, para escutar ali alguns moradores, e para ver ali alguns pontos ali, tem que ser tomado providências com urgência, né? E assim que eu cheguei no bairro, entrando ali pelo Cornélio Pires, eu vi esta creche que está aqui, nesse estado aqui, ela está assim, com os todos, todos rasgados, o mato tomando conta de tudo, inclusive do parquinho, aonde é ali um ponto de lazer ali para as crianças. Essa creche é a mesma que aqueles dois vereadores, o Jairo e o Modesto, já fizeram ali a denúncia ali dos colchões pequenos, colchões danificados. Então, minha Secretaria de Educação, como nós já mostramos semana retrasada, aquela escola do bairro Santa Maria, pedimos também que vocês tomem providência, pelo menos com a limpeza desta creche, tá? E depois, logo em seguida, com os todos, esses todos, esses que fazem assim a proteção ali, das janelas, da sala onde ficam as crianças. Então, vamos se mexer um pouquinho, vamos tomar as devidas providências, porque a gente sabe que creche não é somente um local onde os pais deixam seus filhos quando saem para trabalhar. A creche é o primeiro, assim, é onde as crianças ganham os primeiros conhecimentos, ali é onde elas começam a aprender a viver em uma sociedade. Então, vamos lá, vamos tomar um pouquinho de providências aí também na creche de São Pedro, do bairro Cornélio Pires, qual está necessitando e muito. Bom, gente, dando continuidade, então, na nossa matéria aqui, hoje aqui no nosso programinha aqui, vamos ver lá que os moradores lá nos falaram um pouquinho lá sobre os que precisa, né, no ponto de vista desses moradores, o que a prefeitura poderia fazer para estar ajudando eles lá. Vamos lá? Roda aí a matéria aí da semana aí. WebTV Marte, de Tietê para o mundo. Muito bem, meus amigos, aí, ó, que nem eu falei aí do nosso estúdio aí, nós estamos andando com o nosso microfone aqui da WebTV Marte, e hoje, esse cenário aqui, como vocês estão vendo, que nem eu já falei aí, nós viemos dar uma volta aqui pelo bairro São Pedro aqui e conversar com a população, ver de perto, né, as dificuldades que estão encontrando aqui, que nem nós já passamos pelo Bonanza, Jardim da Serra, Santa Maria, hoje nós estamos aqui no São Pedro aqui, junto com alguns moradores, inclusive o vereador Modesto está aqui também nos acompanhando hoje, nessa matéria aqui. E hoje eu já estou aqui, ó, com dois moradores. Noraldino. Noraldino. Claudio Honor. Claudio Honor. E o meu amigo Modesto, né, Modesto? É, então, estamos aqui, a pedido de alguns moradores aqui, né, vendo esse descaus, né, isso é, como que está a cidade inteira, né, e não é diferente aqui do Cornelio Pires, esse descaus aqui, esse mata, matagal aqui que está, sem nenhuma atitude, né, da parte do executivo, e estamos aqui já ouvindo, os moradores aqui, para ver realmente, a pedidez aqui, o que tem para nos falar. Claudio. Claudio, então vamos lá. Você é morador aqui da rua, aqui, Lafayette de Campos, né? Sim. Aqui onde nós estamos hoje, aqui é uma passagem que liga a Lafayette de Campos com a rua, como é o nome daquela rua ali atrás? 15 de novembro, né, então... É da Figueira? É da Figueira. Da Figueira, da Figueira, da Figueira, da Figueira, da Figueira, da Figueira, com a Rua da Figueira, então, ou seja, aqui é um meio aqui de locomoção, aqui, que está ligando, pode-se dizer, dois bairros, quase, né, que é o Cornelio Pires, e ali no meio São Pedro, e, assim, que nem o vereador falou, o mato aqui está grande, qual é a maior dificuldade que vocês sentem aqui hoje, aqui, claro, que fora a segurança? Então, eu sou morador aqui do bairro, e me chamo Cláudio, a faculdade, a coisa que nós temos aqui é o mato, e essa ponta de madeira aqui, tem que arrumar, e o mato está abastando, tem cobra, já cheguei a ver uma cobra também, aí também, cascavel, e é um perigo, né, para as criançadas, gente adulta mesmo, mas é isso aí, está o Manuel Veredal aqui, e estamos aí, é isso aí. Vocês estão sentindo aí, que é só um pouquinho aí, que nem vocês vão começar a ver agora, as imagens aqui desse local, que nem ele citou aqui, da ponte aqui, e você, você, meu amigo, você falou, que faz, bem dizer, a manutenção aqui, né, que como morador, assim, para a segurança de sua família, você é o que corta mato, muitas vezes, você toma conta aqui do local? Exatamente, aqui no local, aqui, inclusive, eu tomo conta aqui, vai fazer mais de oito anos aqui do local, então, muito, o mato sempre cresce, a gente está pedindo, está fazendo a mal intenção na ponta, de vez em quando, está tendo quebrado, dentro da criança, pegar e passar na escola, pegar e passar, quebrar a perna, uma senhora de idade, certo? Muitas vezes, um velhinho passa, aí, o prejuízo é maior, então, a gente está reclamando, o prefeito dele está vendo isso aí também, está cuidando do bar nosso, porque nosso bar está esquecido aqui, entendeu? Então, pega e cuida, inclusive, estava caipindo lá do outro lado, lá, uma cobra, uma cobra ali, uma cascavel, e o caipino, então, essa cobra é muito grande, então, se entra na escola, vizinho da escola entra na escola, aí, pronto, pega uma criança, o acidente fica maior, entendeu? Aí, cria um processo, entendeu? Então, para não evitar isso aí, a gente está avisando para o prefeito, o prefeito está correndo atrás, cuidando disso aí, nosso bar está ajudando nós aí, entendeu? Nós somos moradores há muito tempo, e eu fazia quase 40 anos que eu moro aqui no bar, então, graças a Deus, aqui é sempre, a gente está mantendo o negócio sempre limpo, entendeu? Aí, mas teve a prefeitura, ele está cuidando, pelo menos, da limpeza do mato, entendeu? Só isso é o que eu tenho que falar, tá bom? É, gente, e vocês vão vendo aí, que nem um morador de quase 40 anos, para quem não sabe, há 30 anos atrás, quando eu vi morar aqui em Tietê, eu vi morar aqui no bairro aqui em São Pedro, aqui é onde meus pais moram até hoje, aqui na rua João da Silva, né? E, eu tenho um carinho muito grande aqui, pelo bairro aqui, então, que nem o nosso amigo aqui falou, o outro falou que viu bichos já peçonhentos aqui, gente, eu creio que pareça, aqui passa centenas de crianças, dezenas diariamente, né? Adultos, mães, levando os filhos para a escola, então, a atitude tem que sim ser tomada, o quanto antes, né? Que nem já, aqui o nosso amigo vereador aqui já, já falou, né? Tem que procurar o melhor aqui. E vocês estão vendo aí pelas imagens aí, né? O mato aqui é alto, né? E, depois nós vamos para o outro lado lá, e, aqui era um brejo, né? Continua ainda o brejo passando aqui embaixo, né? Dessa ponta aqui, então vocês têm uma noção em quanto que isso é perigoso aqui. Muito bem, ó, gente, ó, que nem vocês viram aí do outro ladinho lá, nós estávamos lá do outro lado, lá, aqui da passagem, aqui, da vielinha aqui, e lembra que o morador nos falou que dá fundo com a escola? Então, vamos lá ver lá a situação, como é importante, como é necessário a limpeza, a manutenção, assim, a cada 20 dias, 30 dias, 15 dias, tem que ser feita aqui a poda aqui desse matagal aqui, porque, olha o perigo, lembra que ele falou que já encontrou aqui uma cobra aqui? Só não, um como o outro também falou que já encontrou cobras venenosas aqui? Olha o perigo, vamos lá ver lá como que fica lá o parquinho da escola lá, a distância, e como que ele está no meio do mato. Vem com a gente, vamos lá. Bom gente, ó, que nem nosso amigo aqui, vem mais perto aqui, Noraldino aqui, o senhor que faz a limpeza aqui, junto com nosso amigo aqui, Cláudio aqui, Cláudio Honô, nome do meu primo, como mora lá em Joinville, qual é o de Amanda aqui, um forte abraço aqui, Nonô, mas seu apelido também não é Nonô, né? Não, não, Cláudio Honô. Cláudio Honô mesmo. Então, na família nós chamamos o nosso primo de Nonô. Mas gente, momento aqui de descontração, mas que nem vocês viram aqui na imagem aqui, vocês dois aqui é que fazia a manutenção desse espaço aqui, essa limpeza, né? Exatamente, então aqui está esse espaço aqui, como está nessa rua aqui do outro lado, nós estávamos do lado, já passou por esse lado de cá, como está a sujeira está aqui, vocês estão vendo, nós estávamos do lado do parquinho aqui, a sujeira está, o mato está tomando conta mesmo daqui, não tem condição de ficar nessa situação, bem para frente daqui dá o quê? Dá uns 50 metros máximo, dá uns 50 metros, onde estava a cova que as cavel, a distância, olha que distância é, essa bicha, esse bicho vem até aqui na escola, ela está parada por ali, se vocês não for limpar, vai achar ela lá dentro, porque ela estava lá dentro, ela não foi embora, certo? Então o prefeito tem visto esse lado aqui, para estar ajudando nosso barro aqui, nós estamos no barro Bandeirantes, do lado do barro Bandeirantes, entendeu? Então a sujeira está demais, a sujeira está embaixo, está na quadra, tudo sujo, entendeu? Então o que eu pude fazer, a gente está fazendo aqui no barro aqui, para ajudar o prefeito, o prefeito está vendo nosso lado, porque a equipe que limpa aqui, ele limpa, onde eu limpo tudo aqui para cima, eu não recebo nada, um centavo não recebo, porque eu pranto, entendeu? Eu faço o prantio, aí eu conservo sempre o limpo, mas para baixo aqui, acho o jeito é demais, eu faço alguma limpeza, paguei máquina, pudei roça cedir aí, 152 reais, tudo bem, não fui nem atrás da prefeitura, peguei e rocei aqui, nós estamos parados aqui, eu limpei, passei a máquina aqui, limpei, mas já o matagal subiu de novo, entendeu? Então o prefeito vê esse lado, nossa, para poder estar fazendo essa limpeza aí, para estar cuidando do nosso bar aqui, entendeu? E aí também agradeço, entendeu? Que nem o nosso amigo falou, uma cobra peçonhenta, a menos de 50 metros aqui, de um parquinho aqui, de uma escola aqui, que recebe dezenas de crianças, né meu amigo? Então, é isso aí, dá menos de 50 metros, aqui perto do parquinho das crianças, na rua 15 de novembro, e o mato, o mato está grana, então tem que ir fazer limpeza certinho, nós estamos na época da Deng, Está acontecendo muita morte pela aí, e corre risco, porque um chega, joga um descartável, fica um copinho, um papelão de mamitex, essas coisas, e a junta água. Então, pelo menos, em 15, 15 dias, 30, 30 dias, fazer a limpeza no bairro. E é isso aí, muito obrigado. Isso aí, gente, ó, então já vamos aproveitar aqui, senhor vereador, vou te dar uma missão, peço que o senhor, que o requerimento, com urgência, para que eles venham aqui nos atender, sei que o senhor, assim, é um vereador ativo aqui no bairro, aqui, e sempre está procurando ajudar aqui a população, mas, reafirmo aqui, dá uma fordicinha lá, que nem eu falo, aqui, nós, que nem semana passada mesmo, nós comentamos no bairro Santa Maria, nós não queremos mostrar esses lados, assim, de Tietê, mas está difícil, então, gente, ó, que nem eu falei, a nossa Blitz hoje, vamos colocar assim, como nossa Blitz, nossos pontos aqui, quais precisam ser atendidos, logo mais para baixo, aqui, tem um ginásio esporte, também, aqui do bairro, aqui, e também não está em umas condições muito legais, mas, tem um ginásio esporte, esse matagal desce até o ginásio esporte, então, quer dizer, onde que é para ser uma área de lazer, com segurança, está ficando uma área de lazer, totalmente, com falta de segurança, né, então, vamos lá, vamos continuar em nossas Blitz aí, agradeço, Claudio Honor, obrigado, Norata. Web TV Marte, de Tietê, para o mundo. Bem, gente, que nem eu falei, hoje, nosso passeio aqui, está sendo aqui com o nosso amigo, aqui, o nosso vereador, aqui do bairro, aqui, e ele está nos mostrando alguns pontos, claro, que já está tomando as providências, já está entrando com os pedidos necessários, para que sejam feitas as manutenções, né, vereador? e, olha, lembra que eu passei, algumas semanas atrás, eu passei ali pelo bairro, Jardim da Serra, né, e sempre puxando a orelha aqui, do nosso pessoal do Samai, então, meus amigos, vocês aí, que eu sei que nos acompanham, né, semanalmente, secretário do Samai, sua equipe, né, só não secretário do Samai, com o pessoal de Secretaria de Serviços, está aqui, ó, mais um buraco aqui na rua, né, mais um vazamento, vereador? A rua João da Silva aqui, está feio, o Conheiro Pires está, está feio em si, todas as ruas, quase todas, né, algumas foram recapiadas, através de alguma emenda, que eu consegui, com a deputada Ana Perugina, mas a maioria está nessa situação aqui, principalmente essa região da Silva aqui, está nessa situação aqui, ó. É, gente, são coisas simples, coisas pouquinhas, que dá para ser feita, e tem que ser feita, então, eu convoco aí os senhores aí, da administração, vamos olhar um pouquinho mais aqui, pelo bairro aqui, e vamos corrigir, essas imperfeições, pensa que acabou, pensa que é só isso, que tem aqui na rua, não tem não, olha essa imagem aqui, da rua aqui, olha o mato, tomando conta do asfalto aqui também, hein, não é exclusividade do Bonanza, onde o mato, toma conta do asfalto, aqui no bairro Conélio Pires, também, aqui, esse mato, ele está na rua João da Silva, beleza? Vamos lá. WebTV Mate, de Tietê, para o mundo. Muito bem, muito bem, e essa daí, foi a nossa matéria da semana, como vocês puderam ver aí, gente, que mato é esse, que matagal, essa escola aí, qual foi mostrada aí, na matéria aí, terceira, né, terceira, olha só, terceira denúncia aí, agora, de um matagal, muito próximo, com bichos peçonhento, próximo ao parquinho, ali, das crianças ali, a escola Ossi, né, que fica também ali, na baixada, ali, entre o bairro, Cornélio Pires e São Pedro, na rua 15 de novembro, então, vamos lá, gente, vamos tomar as providências, eu sei que vocês conseguem resolver isso, conseguem solucionar esses casos aí, assim, no estalar de dedos, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e até semana que vem, tchau! Tchau!